DJI Air 3S chegou aqui no canal, meus amigos! Esta super máquina que nós vamos destrinchar. Vamos colocar todos os detalhes para vocês. Bom, é um drone fantástico. Novo sistema de detecção de obstáculos, né? Com esse sistema LIDAR aqui, mais o conjunto ótico de 360 graus. Agora sim, né? Com essa super câmera de 1 polegada. Como lá no Air 2S, mas com uma abertura de f1.8. As imagens noturnas serão um fantástico. Mas também tem muitas novidades aqui no Air 3S que vamos apresentar um pequeno resuminho aqui para vocês no nosso vídeo. Mas claro, já se inscreva aí no canal, deixa o like nesse vídeo e aguarde o próximo vídeo que será um review completinho dessa máquina aqui com todos os testes possíveis. Sem enrolação, sem firula, sem ficar maquiando. Realmente teste na prática com o Super Air 3S. E você quer comprar esse dronezinho aqui pelo menor preço? Vou deixar o link aqui embaixo com aquele cupãozinho de desconto lá do AliExpress para vocês. Bom, bora conhecer as principais novidades aqui do Air 3S e lá no final eu volto. O novo drone DJI Air 3S está com diversos novos recursos. Dentre eles, os principais são duas câmeras com extrema qualidade, a câmera principal de 1 polegada com dimensões de pixel grande de 3,2. Uma abertura de f1.8 com um formato equivalente de 24 milímetros. Entregando vídeos incríveis em 4K a 60 frames por segundo HDR que oferece até 14 paradas. Vídeos em slow motion em 4K a 120 frames por segundo e fotos em 50 megapixels. E a segunda câmera, uma telemédia de 1 barra 1.3 polegadas com formato equivalente de 70 milímetros que entrega um zoom híbrido de até 9x. Conta com um novo sistema de Active Track em 360 graus com desempenho de rastreamento otimizado e seguro com seu novo sistema de detecção visual com sensores óticos de 360 graus e o novo sistema lidar frontal que pode te proteger em voos noturnos. Sistema esse bem idêntico ao que equipa carros autônomos com ótima performance e segurança. Conta com um novo sistema de RTH sem necessidade de GPS ou seja, o drone memoriza fotograficamente o seu caminho de volta quando é decolado sem encontrar nenhum GPS ou seja, você pode decolar dentro de sua casa tranquilamente. Fora isso, conta com 42 GB de memória interna e um incrível sistema de sinal infinito com um módulo 4G que é comprado à parte e acessado e instalado facilmente na parte superior do drone mas que infelizmente ainda não possui suporte das bandas aqui do Brasil e nem tão pouco ainda é vendido em nossas terras. Também conta com um novo sistema de panorâmica livre onde você escolhe o ponto inicial e o ponto final da sua incrível foto em um sistema simples e prático de executar. Eu me arrisco a falar que esse é o drone mais poderoso aí da DJI no momento. Claro, nós temos um Mavic 3 Pro com aquele sensor 4 terços, né? Mas realmente aqui o Air 3S veio revolucionando, né? Como na toda linha Mavic Air ela sempre traz uma novidade, né? Parece que é o caminho, o teste pra depois introduzir, né? Nos demais drones da DJI não foi diferente aqui na linha Air 3, né? Com o novo sensor LIDAR, né? Um sensor aí que protege realmente como em carros autônomos, né? Agora sim, né? Com esse novo sensor aqui de uma polegada. Bom, galerinha, o drone chegou essa semana bem rapidinho aqui para o canal Pavão Drones e o que eu tenho pra falar pra vocês? Nós já começamos todos os testes. Hoje foi só uma pequena apresentação, né? De tudo que o drone tem a mais, né? E tem muita coisa ainda pra conhecer que o Air 3 não tem que aqui no Air 3S tem imagens noturnas fantásticas, meus amigos. Então, gostou desse aperitivo? Deixa o like, comenta aí pra mim o que você tá achando aqui do Air 3S. Claro, é um dronezinho ali com um preço um pouquinho salgado, mas se você comprar aqui pelo link do Pavão vai ter aquele descontinho do cupom de desconto e a loja declara lá baixinho pra chegar aqui no Brasil e taxar um valor bem tranquilo, né, meus amigos? E fora que é sem o Remessa Conforme diretamente lá no AliExpress. Mas tem todas as novidades, então se inscreva no canal, ativa o sinotificação que ainda essa semana nós estamos trabalhando pra trazer o Super Review completinho com todos os detalhes aqui do Air 3S. Valeu, meus amigos! Até o próximo vídeo aqui do canal Pavão Drones!